Só pra saber que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Bom dia, eu não sei Só com você Ensina a ver O que eu não sei Só pra saber o que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Só pra saber o que eu não sei O que eu não sei? Só pra saber o que eu não sei O que eu não sei? 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 O que eu não sei?